Hey gente, tudo bom? Sou a Pandinha Mari para quem não me conhece. Chegou o e-mail do PKXD. Mas antes de mostrar no que veio, veja essa mensagem do Dwer que havia mandado no Instagram em mensagens. E veja o análise, na mensagem dele, tem dois pets e os olhos. Agora sim, vamos pro spoiler! Chegamos no final do arco-íris. Olá, PandamariFX! Obrigada por nos ajudar a derrotar Hawk Moth. Graças a você e todos os amigos de Waiting Bud, conseguimos resolver esse problemão. Voltamos para a paz em nosso universo, e agora todos podem voltar para casa sãos e salvos. E vou te falar, eu sei que sou ótima fofoqueira, mas jamais imaginei que seria uma boa adivinha também. Lembram que eu falei no e-mail passado sobre pets fofinhos no nosso universo? Pois bem, a temporada de pets está voltando. Por que a galinha atravessou a rua para comprar o pet pod do outro lado? A temporada de pets chegou, e agora melhor do que nunca. O evento foi feito para você que é amante de pets. Abra pet pods, misture pets e se divirta. Pacotes incríveis estão voltando. Vários pets que não são vistos há muito tempo no nosso universo estão voltando. Isso não é legal! Até os itens invernais estão de volta. Eu sei que vocês estavam esperando muito por esse momento. Sabemos que você está morrendo de saudades de poder comprar itens de alguns dos seus Cunheiras favoritos também. Por esse motivo, agora será possível aproveitar a atualização com itens só por causa e petertões. Eu estou tão animada! Minha bateria está 100%. Durante o evento, melhoramos a bateria premium para você combinar seus pets e ter 100% de chance de conseguir o que deseja. Além disso, você vai ganhar XP em dobro para seus pets em todos os minigamis. E falando nisso, teremos um novo minigami. Sim, um minigami de pets montaria eu não sou muito de fofocar, sabe? Mas só entre a gente. É uma corrida. Então já pode escolher seu fiel companheiro e começar a treinar. Será que você vai conseguir vencer esse novo desafio? Mas não ache que isso é tudo. Teremos também um parkour novo para você desafiar seus amigos. Nosso mundo não está lindo. Agora ficou tudo mais fácil. Temos símbolos diferentes para representar quando um pé vira montaria ao atingir seu nível máximo e quando ele precisa ser combinado com outros para atingir esse objetivo. Atente-se aos novos símbolos, hein? Esse símbolo significa que você vai conseguir seu pé montaria ao subir ele para o nível máximo. E esse, que é necessário fazer uma fusão nos pets para que a transformação em montaria aconteça. Filho do mal, malvadinho é. É claro que ela ia querer participar, né? Como a Goethe está sabendo das fofocas antes de mim? Como ela consegue estar sempre preparada para o que vai acontecer? Será que esse bicho é perigoso? Eu que não vou me meter com isso. Essa ansiedade está acabando comigo. Quer saber? Não aguento mais esperar pelos pets. Vou pedir para adiantarem a atualização. Então fiquem de olho se eu convencer as pessoas certas. Quem sabe ela não sai na quarta-feira? Divulgue com a sua comunidade. Estamos rodando uma pesquisa para conhecer mais sobre os jogadores de P-Kappa e gostaríamos de te ouvir. Não vai levar mais que cinco minutinhos. Divulgue o Wank com a sua comunidade. Independentemente disso, eu volto. Já estão ficando acostumados com gossipão em dobro na quinta para falar de RP, não é? Pois não percam os costume e fiquem de olho no e-mail. Às 17h30 para as notícias mais quentinhas do lado de lá. Xoxo, Gossip Girl. Mal posso esperar por essa atualização de pets chegar no universo. Mas e você? Gostou do vídeo? Deixa o pan de like. Se inscreva no canal quem é novo. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bye bye!